Boa tarde! 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 Pessoal, é complicado a alimentação na noite aqui, tá? Hoje elas iam comer aqui depois de mais chefeu, hoje é que fecha, não sei, mas essa robertura é que um pano. Bom, João, tudo pano, a última receita se media a gente no mel, ó, depois é que a gente não li, ó, tem muita batidora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL